Por trás, por trás, por trás, deixa aqui, não vai, não. O que é que se atrapalha esse Zé Renato, vai na casa do Boi, já passou a volta, controla aqui, brincava, atrandecendo. Vai, pra sua, se acredita, Zé Renato, vai no Boi. Tá bom, né, Zé Renato. O que é que tá aí, gente? O que é que tá aí, Zé Renato, vai no Boi. O Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo. O Boi está valendo, o Boi está valendo, o Boi está valendo. 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 Vai Joaquim descendo. Vai Joaquim descendo. Vai Joaquim descendo. Vai Joaquim descendo. Vai para as faixas Acredita e vai no Boi Trava na canhota Direito O Boi desce Valeu Boi O Brasileiro Bora lá para girar Para buscar Para correr Por trás do Boi Bora lá Munico Por trás do Boi Deixa o Boi passar Deixa o Boi passar Munico Vai na canhota Recebe o Biu Já passa a volta Controla Vai Biu Descendo Vai para as faixas Acredita Vai no Boi Trava na direita Escapuliu O Brasileiro O Brasileiro Bora lá para girar Para buscar Para correr Por trás do Boi Bora por trás do Boi Bora por trás do Boi Por trás do Boi Por trás do Boi Deixa o Boi passar Deixa o Boi passar Munico 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 Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi.